Música Pô, minha mãe é... E nesse momento recebemos, tá aqui, vamos ficar muito... É responsável por tudo isso É uma coisa assim, especial É realmente diferente dos outros 999 que eu fiz E mais feliz por todo o momento Que infelizmente já acaba pra todo mundo, tá acabando pra mim Isso eu posso dizer que eu tô coroando aí esses anos aí Mais de, como minha mãe disse, 41 anos aí de vida dentro do futebol Revolução pro Vitor Júnior pela esquerda Já perdeu na dividida, o Vasco recupera e tenta sair jogando Também é um grande prazer poder fazer essa marca que só um teve essa oportunidade O ABD, né? Vai embora com a bola dominada Tenta o drible com o meio Tiago Marcel já passou por ele Pedindo, boa bola, vem cruzamento Pênalti Na verdade a minha missão Nunca vai ser cumprida por completo, né? Vai ser sempre... Vai sempre aparecer alguma coisa diferente É pênalti que favorece o Vasco E agora a chance do Milet se bagou nos pés do baixinho Romário Um minuto do segundo tempo Sempre tem aqueles que não gostam Mas eu acho que no fundo, no fundo, aqueles que não gostam Por obrigação, não tem que respeitar Porque essa marca é uma marca que só um fez Foi o maior de todos E eu sou o segundo, me sinto realmente orgulhoso e honrado Poderemos ter um gol histórico Um jogo histórico nesse momento aqui em São Januário Eu só tenho, na verdade, a agradecer Primeiro a Papai do Céu E depois, assim, a muitas pessoas Meus companheiros dessa jornada aí Desde moleque lá do laria Até hoje, todos aqueles que eu joguei André Dias vai lá Cumprimenta Romário Passa a mão na cabeça dele Esse é o momento do Romário Todos os fotógrafos saindo correndo Todo mundo sai correndo para o outro lado Hoje posso dizer para vocês que o vencedor é realizado Dia da minha profissão Eu não sei porquê Não adianta nem perguntar Não vou parar hoje Mas se eu tivesse que parar Eu pararia feliz E olha que responsabilidade O Romário justamente falava Olha, de preferência um gol de pênalti Porque muita gente pode não ver De repente sai um pouquinho da televisão Não vê agora não O Brasil inteiro está ligado Para acompanhar o gol do Romário Eu ainda me sinto numa condição de ajudar A partir do momento que Eu particularmente achar que isso Passa a ser diferente Que eu esteja atrapalhando Eu vou ser o primeiro a me retirar Claro, a responsabilidade é muito grande Dois minutos, segundo tempo Cara, o que eu posso dizer para o Magrão Que ele realmente vai entrar pela história O Brasil inteiro acompanhando Vai sair o milésimo Vai sair o milésimo É o milésimo gol do Romário Mil gols Romário, mil gols Romário Essa é a bola abraçada por todos os companheiros Depois que a bola entrou Eu fui pegar lá no fundo A ficha começou a cair Depois que eu ouvi minha mãe ali Ela é a causadora de tudo isso aí Eu vim dali Olha aí a repetição O Magrão cai para o canto direito Ele bate no outro canto Sem chance nenhuma O detalhe é o seguinte, Lucas Ele sempre bate no canto Que o Magrão foi Aí o presidente do Vasco ali A diretoria do Vasco Toda de mãos dadas Comemorando o gol E o Romário sempre bate no canto Que o Magrão pulou Ele trocou o canto Até o outro ali Acabou surpreendendo o goleiro do esporte Com a categoria de sempre Fazendo, enfim, um milésimo gol Parabéns, Romário Eu sempre falei para vocês Que a minha vontade maior Seria no Maracanã Eu tive tanta oportunidade lá E a bola não entrou Eu acho que as coisas Na minha vida sempre foram assim Quando elas têm que acontecer Elas acontecem É, vai dar a volta olímpica agora Esse momento é dele E ninguém tira Romário, mil gols O momento em que o Brasil inteiro Está acompanhando esse momento histórico Do futebol brasileiro O mundo inteiro já sabe Mais um brasileiro Chega aos mil gols Na carreira E agora ele dá a volta olímpica Ele está tão emocionado Que ele não consegue nem correr direito Agora de tanta emoção Eu não fui no Maracanã Eu fui em São Januário Um estádio onde a gente Um esqueiro ou não Tem que respeitar pela sua tradição E para mim Realmente foi uma honra E a torcida agora Chegou a hora da torcida também Torcida tem que comemorar com ele também Torcedor do Vasco Está aqui comemorando Ele vai passando Um batalhão de repórteres Fotógrafos Correndo junto com ele Torcedor mal consegue ver o Romário Mas está vendo agora O Romário nessa volta olímpica 149 gols Aqui em São Januário Apesar de eu ter tido alguns problemas Durante esses anos Com a torcida vascaína A torcida pode acreditar Que hoje mais do que nunca Pode ter alguém que respeita igual Mas mais do que eu não existe Eu sou um cara que respeita Realmente a torcida vascaína Por tudo que ela representa Não no futebol carioca No brasileiro Mas mundial 15 o destino O seguinte Que o Romário Fizesse o milésimo gol dele Na carreira Aqui em São Januário Dentro do Vasco O clube que sempre O homenageou Reverenciou A verdade é essa Que vai ter uma estátua Inclusive Uma estátua de bronze Vamos ouvir No mais um pouco do que Vamos ouvir É com certeza Esse é um momento Que não tem como Não guardar Uma coisa histórica Para mim Acho que histórica O futebol mundial Eu realmente Corri muito atrás Assim vamos dizer Desse gol Quando eu achei Que poderia acontecer Eu comecei a me dedicar Do meu modo A atingir essa marca Que hoje eu tenho aí A benção de Deus Valeu moleque O jogo vai continuar Claro Tem que continuar 3 a 0 Vasco E agora O Romário voltou Romário voltou Claro Para jogar o segundo tempo E para perseguir O milésimo primeiro E a carreira Não para Romário continua Não para Eu nasci na favela do Jacaré, onde todo mundo se chama de comunidade. Eu particularmente acho que favela é um nome bem mais bonito, bem mais original. Então, começando daí, eu sou um favelado de origem. Orgulho disso. Corri atrás pra caramba, meu pai batia laje, pintava, minha mãe lavava roupa. E a gente, eu e meu irmão, a gente entregava essas roupas fora pra gente sobreviver. A gente não chegou à miséria, mas a gente foi de uma família muito pobre. Meus pais sempre trabalharam bastante pra fazer com que a gente conseguisse fazer o que a gente gostava. Sou um cara grato, às pessoas e a tudo. Então, eu não poderia deixar de dizer que pra mim é uma grande honra, um orgulho, um grande pra caramba, de ter essa oportunidade de marcar esse Mulherde no Gol com a camisa de um dos clubes, um dos maiores clubes do futebol mundial. E o clube que, se eu entro ali, eu tô na minha casa. E o clube que, se eu entro ali, eu tô na minha casa. Foi pro Campeonato Carioca de 86. Foi Vasco e Portuguesa, se eu não me lembro, foi 6x0, fiz 3 gols. E eu joguei com a camisa 11. E a partir daí, eu comecei a gostar da camisa 11. E lá atrás, em junho, juvenis, eu também já tinha jogado com a camisa 11, mas até então não significava muita coisa pra mim. Mas a partir desse dia... Você era rapidinho, né? Só que no PSV, por exemplo, eu joguei com a camisa 9, né? 9, pois é. Até porque eu cheguei lá, eu até pedi. Como eu, vamos dizer, ainda não era muito ninguém, né? Eu já era a camisa 9, está muito bem, vamos fazer o quê? E agora você vai curtir um gol do brasileiro Romário. Veja onde ele manda a bola. De gol, PSV 2 a 0.